Bom dia, meus queridos! Sejam todos bem-vindos a nossa videoaula de hoje. Olha só como eu estou hoje, hein? Vamos falar de práticas de lazer, educação física, professor Niltinho. Espero que vocês estejam todos bem, vocês e as famílias de vocês, beleza? Outra coisa, parabéns a vocês aí pela semana de prova, espero que vocês tenham conseguido realizá-la com perfeição, conseguido a nota que vocês estejam almejando, beleza? Então vamos lá. Hoje em dia, sempre que alguém diz a palavra brinquedo, automaticamente a relacionamos a objetos que são apenas para crianças, não é mesmo? Mas saiba que nem sempre foi assim. Alguns estudiosos dizem que grande parte dos objetos que hoje consideramos como brinquedos tiveram antigamente histórias e simbologias ligadas aos aspectos da vida cotidiana. Alguns eram os exclusivos ligados a religiosidade. E hoje na escola, pessoal, nós não podemos nem comentar sobre religião, né? Porque cada um tem a sua e cada um segue a sua da forma, da melhor forma possível, né? Mas a gente não pode comentar sobre religião. E antigamente as atividades eram exclusivamente ligadas à religião, né? Então vamos continuar aqui com as nossas atividades, porque teve muita mudança, então a gente não pode, tem muitas coisas que a gente não pode nem comentar dentro da escola. Então, muitos objetos que se tornaram brinquedos tinham, em outros tempos, finalidades no mundo adulto. Por que no mundo adulto? Todos os adultos faziam as mesmas atividades que as crianças faziam, ou vice-versa. Crianças faziam todas as atividades, todas as brincadeiras que os adultos faziam. E aí, somente com o passar dos anos, é que os usos desses objetos foram recriados pelas crianças, após a criação da educação infantil. E aí foi separado, a criança ter suas atividades, suas brincadeiras, e os adultos ter suas atividades, suas brincadeiras de diversão. Aliás, sabia que o próprio conceito de criança não existiu desde sempre? Foi descoberto mais à frente. Então, pessoal, hoje nós temos várias atividades que o adulto pratica, e tem várias atividades que só as crianças praticam. Até o século XV, aproximadamente, o status de criança era diferenciado dos adultos. Crianças eram consideradas e tratadas como pequenos adultos. Mais tarde, já na Renascença, esses conceitos foram, aos poucos, se desenvolvendo de forma que a atividade passou a ser vista uma fase da vida humana diferente das outras. Então, antes da determinação dessa fase da vida, os objetos ou brinquedos eram de uso de pessoas de diversas, de diversas idades. Inclusive, a pipa, até hoje, ela é usada, é muito adulto e ainda solta a pipa ainda. Beleza? Isso, pessoal, está na página 10. Para vocês acompanhando aí o nosso raciocínio dessa atividade, que é o brinquedo e as diversões entre adultos e crianças. Aqui no quadro, ao lado do texto, vocês veem duas crianças. A pipa tem relação com diversas culturas. Em muitos lugares do mundo, é um símbolo das crenças e dos desejos das pessoas. E perigosa, né, pessoal, em relação ao... Vamos lá. A pipa que você também pode conhecer pelos nomes, então, tem vários nomes dependendo da região, dependendo do local, tem vários nomes, né? Papagaio, raia, quadrado, curica, arraia, pandorga, e entre outros nomes aí, dependendo da região que se vive. A pipa tem vários nomes. É outra brincadeira, ou brinquedo tradicional, que está bastante presente nos momentos de lazer de criança e adultos no mundo todo. Esse brinquedo sempre esteve ligado à imaginação humana, que desde o início de sua história busca as explicações para o fato da vida e da natureza. A pipa representa o sonho humano de voar e ascender ao céu como uma forma de superar os seus próprios limites. Ela é um objeto com usos que, ao longo da história, vão além de brincar. Por exemplo, na China, soltar pipa é uma prática que data de 200 anos antes de Cristo e é feita como oferenda aos deuses ou como parte de rituais e cerimônias. Na Polinésia, a pipa faz parte das lendas locais, envolvendo deuses e a conexão com a natureza. E na mitologia grega, existe a corda de ouro por meio do qual Zeus mantinha presas todas as coisas do mundo. Essas cordas mágicas ligariam o mundo terreno ao céu. Nesse contexto, o mito de Ícaro é um símbolo da vontade humana de conhecer as coisas do outro mundo ou tornar super-humano. De acordo com a lenda, ele construiu essa cera para fugir de um labirinto e conseguiu, mas cedeu aos encantos de poder voar. Aproximou-se demais do sol e o calor derreteu as asas de cera, fazendo Ícaro cair ao mar de Egeu. No mar de Egeu. Ainda hoje, a pipa é um objeto muito presente na cultura popular e é usada. Então, pessoal, mais uma coisa que eu quero passar para vocês em relação à pipa, é vocês, se vocês têm no celular de vocês o aplicativo do QR Code, coloque aí o aplicativo nesta imagem aqui ao lado, que tem um controle de videogame, que você vai ver mais um pouco da história relacionada com a pipa. e tem algumas perguntas para vocês lá nesse QR Code. Quem tiver o aplicativo e quiserem me enviar as perguntas que tem nesse aplicativo, que eu vou avaliar, vai ser uma avaliação continuada de vocês, mas não é obrigado me enviar. Quem não enviar não tem problema também, mas eu gostaria que vocês abaixassem esse aplicativo para vocês verem o tanto de coisa interessante que tem nesses símbolos aí do QR Code. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Então, olha para vocês, soltar pipa hoje, muitas coisas que eu li aqui eu não sabia, porque nós não procuramos entender a cultura ou o objetivo de cada brinquedo, de cada aparelho que a gente usa para se divertir. Então, a pipa a gente vê como uma brincadeira normal, mas olha para vocês verem a importância de uma pipa no céu, que um conseguiu sair voando através da pipa, mas se aproximou tanto do sol que caiu ao mar. Na Polinesia já é uma lenda, e na China é uma parte de cerimônias e rituais, para fazer oferenda aos deuses. Olha que coisa interessante. Então, isso para nós é conhecimento, é cultura, é sabedoria, que a gente não sabia. Então, se uma pessoa te perguntar qual que é o prazer de soltar uma pipa? Então, tem vários prazeres aí que fazem com que uma pipa esteja no céu, além de alegrar, de divertir, né? E também de acontecer acidentes com o uso de cerol na linha da pipa. Cerol, não? Beleza ainda? Vamos lá. Ainda hoje a pipa é um objeto muito presente na cultura popular e é usada como brinquedo por crianças, jovens e adultos. No Brasil é frequente vermos pessoas brincando com pipas nas ruas e nos parques. Existem também muitas companhias para combater os riscos que estão relacionados ao uso incorreto desse brinquedo. Aí vem o que eu falei anteriormente para vocês. O cerol, que é uma substância cortante que já levou várias pessoas, vários motoqueiros a óbito, vários motoqueiros a ter um acidente grave. Quedas, porque você vai correndo com a pipa, geralmente você cai correndo para a pipa não cair ou para ela subir, pegar a altura e acaba caindo, tem a queda. Acaba se machucando. Atropelamentos que você também atravessa a rua quando você vai correr atrás de uma pipa ou você está correndo sem olhar para a rua, pode ser atropelado. A rede elétrica, né? O fio é o maior acidente que acontece durante a execução dessa atividade por ser uma brincadeira que hoje na cidade, né? Ela pode ter o contato com a rede elétrica e com isso engarranchar. E aí a gente ou a pessoa que está soltando a pipa, empinando a pipa, ela tenta tirar e com isso pode ter, pode ter, acontecer um acidente irreparável. Certo? Então vamos lá. Encantando, encantado com a possibilidade de voar, Ícaro se aproximou muito do sol e com isso derreteu suas asas. Então, através da pipa, ele criou asas de cera, saiu do labirinto e só que ele aproximou demais do sol e veio a cair por falta de asas. E a asa derreteu, então ele caiu. Coitado do rica. Então, vamos lá. Atividades. Quem diria que um brinquedo tão comum poderia ter tantas relações com culturas diversas do mundo todo. Não é mesmo? Agora, além de refletir sobre isso, você terá a oportunidade de aprender ou relembrar como construir uma pipa e soltá-la. Siga as orientações, disponível material de apoio. Nós não vamos fazer essa pipa em função de nós não estarmos aqui na nossa escola. Nós iríamos fazer a pipa, tentar convencionar as pipas e tentar soltar elas aqui no nosso espaço que a gente tem aqui, que é a quadra, o estacionamento, para a gente tentar colocá-las ela no céu. E você e a ação? Como vimos, a história da pipa vai além do seu uso como um brinquedo pelas crianças. Esse objeto faz parte da cultura de diversos países e expressa as crenças e desejos humanos. Por sua história tão rica e interessante, a pipa pode estar presente no evento comunitário. Você e sua turma podem organizar uma oficina de construção de pipas ou até mesmo um festival na escola ou em algum local apropriado na comunidade. Para orientar a oficina, vocês podem convidar pessoas da comunidade para apresentar os cuidados necessários no uso da pipa. Podem chamar profissionais que trabalhem nas áreas da saúde e de energia elétrica. Assim, a comunidade poderá participar de um evento de integração por meio da construção e das brincadeiras como a pipa. e também saber quais são os cuidados necessários para usar este brinquedo de forma segura. Então, aqui, pessoal, o evento que o autor pede para nós seria, no caso, eu esqueci o nome, é... 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 fugiu. Mas eu já vou falar para vocês. Seria o negócio de profissões aqui, a... esqueci como fala a palavra, mas é... eventos de profissões. É... Por quê? Porque aqui nós iríamos convidar as pessoas da saúde, da rede elétrica, né, e pessoas que possam passar para vocês, que poderiam passar para vocês todos os cuidados para a realização dessa atividade no decorrer da vida de vocês ou na participação no momento da integração. Outro evento que a gente tem é a gincana e também é a... o... o... o interclasse, né, mas o interclasse geralmente a gente usa mais o futebol, o handball, o basquete, o fôlei, mas não existe... é... nada impede que a gente também poderia fazer é... um campeonato de pipas aqui na nossa comunidade, aqui da nossa escola. Beleza? É... Então é isso aí, pessoal, que a gente quer passar para vocês todo o conhecimento do que nós estamos fazendo aqui na escola, né, e com vocês entenderem melhor as nossas atividades e as nossas... as nossas videoaulas. Agora vamos... práticas esportivas e lazer. Até aqui, você já deve ter concluído que podemos usar o nosso tempo de lazer também para a prática esportiva. Mas isso pode acontecer de diferentes maneiras. você pode atuar como um espectador lazer passivo ou um praticante dos esportes lazer ativo. E perceba que independentemente de você escolher assistir a um esporte ou praticá-lo, você precisará entender as habilidades técnicas necessárias para a modalidade esportiva em questão. Aí vamos lá, deixa eu explicar para vocês esse primeiro parágrafo. Passivo é quando você não participa do esporte em si. Por exemplo, vai assistir uma partida de futebol, você é passivo porque você não está dentro do esporte em si. Você não está praticando o esporte naquele momento. Você está simplesmente assistindo. Percebe-se que na imagem na página 11 tem um pessoal assistindo uma partida de futebol. Inclusive, tem uma moça que não está nem aí para o futebol, ela está tirando a atenção de quem está assistindo. E a outra no controle, está mudando ali, controlando a partida de futebol. Então, é passivo porque ela não está participando ativamente daquele esporte. O praticante do esporte é o lazer ativo. Você vai e forma uma equipe e forma duas equipes lá na hora da brincadeira e começa a atividade de lazer ali sem compromisso de vencer. Tem o compromisso de vencer, mas tem aquele objetivo de vencer mesmo por regras, por regulamentos e aí você está no lazer ativo porque você está participando daquela atividade. Ah, Niltinho, mas eu estou assistindo, eu estou participando. Você está assistindo a uma partida de futebol e não participando dela propriamente disso. Certo? A maioria dos esportes da categoria profissional tem uma característica em comum. O alto nível de rendimento técnico apresentado pelos jogadores. Os atletas profissionais que vemos pela televisão ou em eventos esportivos oficiais passam por processos seletivos nos quais foram escolhidos aqueles que se apresentam o perfil exigido para se tornar um atleta de alto nível. Eles se dedicam muito para alcançar o melhor desempenho e para serem campeões. Então, pessoal, é sempre o que eu falo para vocês. Competição é uma coisa, cooperação é outra coisa, lazer é uma coisa, atividade esportiva é outra coisa. Então, para tudo isso nós precisamos estar condicionados fisicamente, a gente precisa estar treinado, a gente precisa ter técnica, a gente precisa ter habilidade, a gente precisa ter força de vontade, a gente precisa ter dedicação, você precisa ter vários fundamentos para que você seja campeão ou para que você seja pelo menos um atleta de alto nível, um atleta de alta performance. Para isso tudo você precisa treinamento, você precisa dedicação, você precisa de vários fatores, uma alimentação boa, uma noite boa de sono, você precisa às vezes abdicar, deixar de ir numa festa para você ter no outro dia uma condição física privilegiada, por isso que o profissional ele fica em concentração dois, três dias fora da família, longe, praticamente concentrando para aquela partida do outro dia e nem sempre acontece o que ele planejou, o que ele concentrou para ser realizado, certo? Então, o que vemos então principalmente quando o esporte é profissional transmitido pela televisão é o que o melhor poderia ser apresentado em termos de força técnica e tática. Dessa forma podemos comparar o esporte a um espetáculo no qual os artistas são os atletas e a plateia são os nossos, pessoas que conhecem as regras da modalidade, entendem seu funcionamento e assumem o papel de torcedores, considerando os atletas seus legítimos representantes. Então, geralmente, conhecem, conhecer a modalidade de forma que o autor explica aqui, você percebe que todas as vezes que você está assistindo uma partida de futebol, se você estiver sozinho, você fica quieto, ou xingando o juiz, ou xingando o jogador que faz uma jogada errada, mas se você estiver em dois, já começa a discussão entre técnicas, você fala que o jogador tal é ruim, que o jogador não faz isso, aí o outro te explica de forma diferente, não, ele não fez isso por isso, isso e tal, e vira aquela discussão ou aquele debate entre as pessoas que estão assistindo a partida, tentando estar participando do esporte propriamente dito. Regras, táticas, técnicas, isso tudo tem que ter força, tem que ter porque, senão, não consegue realizar a partida de forma prazerosa e de forma competitiva também, tá certo? Às vezes, muito jogador, além de ganhar muito bem, eles também falam que tem o prazer de fazer aquilo que gosta, né? Tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Em modalidade o nível de execução é muito alto. Por que muito alto? Porque ele é treinado para aquilo, ele está preparado para fazer aquilo, ele está preparado para conseguir fazer melhor o que o seu treinamento por em prática, aquele seu treinamento, aquela sua condição na hora da partida. Porque o objetivo é vencer, certo? Não é cooperar que nem como a gente faz na escola. Porque o objetivo nosso na escola é mais cooperação do que profissão, beleza? Apesar que pode sair algum atleta, de uma escola ou não, mas isso aí vai no decorrer dos tempos. A execução é muito alta e requer horas de treinamento e dedicação dos praticantes. Por isso, podemos dizer que para as pessoas que assistem, trata-se de uma atividade de lazer, mas para os atletas profissionais, trata-se de um trabalho. Então, há diferença. O atleta está trabalhando para trazer para nós, torcedores, uma atividade de lazer para nós, mas para ele é profissionalismo. O objetivo dele ali é vencer para conseguir ser campeão naquela temporada. Para nós, o importante é a gente torcer. Se é o time nosso, a gente torce para que ele ganhe. Quando perde, tem a zoeira, tem as brincadeiras, tem as gozações e aí sucessivamente. Depois, o time do parceiro colega perde, a gente também zoa e vai até terminar o campeonato. Tanto as características dos esportes de alto rendimento, quanto a necessidade de seleção dos mais habilidosos são fatores que acabam limitando a participação de muitas pessoas nessas modalidades. Pois não é simples alcançar o nível de habilidades motora exigido. Porém, para aqueles que estão dispostos, existem possibilidades de prática desses esportes na quais a lógica é facilitar a participação da maioria das pessoas que podem continuar sendo as pictadoras do esporte de alto rendimento, mas também se beneficiar como praticantes e ao mesmo tempo tornar seu lazer mais ativo. Então, pessoal, aqui, o atleta profissional tem que ter habilidade e tem que ter muita tem que ser habilidoso, tem que ser habilidoso, tem que ser tem que ter muita condição física, tem que ser muito inteligente para fazer as jogadas e, com isso, esse céu profissional. Na nossa escola, na nossa atividade física escolar, o objetivo é a cooperação, o objetivo é que o atleta, que o aluno, aliás, não é atleta, é aluno, possa participar de igual o habilidoso e o não habilidoso, certo? Não importa, esse o objetivo nosso é que vocês todos possam participar, mas existe a parte competitiva dos habilidosos para com os não habilidosos. na questão de escolha dos times, se o professor não escolher as equipes, provavelmente, os dois que vão escolher, ou três, ou quatro, eles vão escolher primeiro os habilidosos, os que sabem jogar. Com isso, com isso, os que são menos habilidosos, os que estão acima do peso, eles vão se afastando, porque eles vão ficando por último a ser escolhido. Então, ele já põe, ele já vai com o preconceito de não conseguir fazer aquilo que o coleguinha está pensando em fazer se escolher ele. Então, ele vai ficando cada vez mais tímido e não querendo participar da atividade física e escolar. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham entendido a nossa videoaula. estou muito feliz de estar passando para vocês alguns conhecimentos aqui da apostila, mas a minha maior alegria seria nós aqui na escola, tentando fazer as nossas atividades na prática e este ano nós estamos bloqueados de fazer isso. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima semana, não esqueçam de deixar o like de vocês lá no nosso canal e acredite no poder da educação. Bisseu Paulo Freire junto com vocês. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.